Fala aí galera, obrigado por estar seguindo o canal Insane, forte abraço para vocês. Acabei de acender o cigarro pelo filtro e fumei pela orelha que perdi a coordenação motora Minha cabeça tá uma zona e eu tô quase entrando em coma Mas a noite é minha dona, cê me encontra por aí Mas a noite é minha dona, cê me encontra por aí Cê me encontra por aí Luzinhas coloridas escuras sem minha vista Hoje eu acho que ganho o prêmio Jovem Cientista Tudo que te digo a noite de manhã já não me lembro Tudo, tudo que te digo a noite de manhã já não me lembro Você diz que eu minto que eu tenho um lado cínico, não é meu lado cínico É só meu estado químico, é só meu estado químico, eu sou um experimento Acabei de acender outro cigarro pelo filtro Essa vida é muito louca e eu não entendo mais nada Essa vida é muito pouca e eu não entendo mais nada Eu não me entendo, eu não te entendo, eu não me entendo, eu não te entendo Me dá um pouco disso pra mim, eu gosto do que é ruim Me dá um pouco disso pra mim, eu gosto do que é ruim Eu quero o que não me faz bem, adoro tudo que é mal Tudo que te digo a noite de manhã já não me lembro Tudo, tudo que te digo a noite de manhã já não me lembro Tudo, tudo que você me diz eu escuto e não entendo Tudo, tudo que você me diz eu escuto e não entendo Você diz que eu minto que eu sou a mina cínica, não sou a mina cínica Eu sou a garota química, eu sou a garota química, eu sou um experimento Tudo, tudo que te digo a noite de manhã já não me lembro Tudo, tudo que te digo a noite de manhã já não me lembro Tudo que você me diz eu escuto e não entendo Tudo, tudo que você me diz eu escuto e não entendo Você diz que eu minto que eu tenho um lado cínico, não é meu lado cínico É só meu estado químico, é só meu estado químico, eu sou um experimento Quando ele chegava de noite, parecia que ele chegava ao dia E a luz na sua cola, quando ele me dava bola Calava da boca, tudo que a boca dizia E eu que nunca tive muito jeito pra falar de sentimento Ficava na minha Mas eu não descansei, até que eu me ferrei Palavra torta, é melhor ficar de boca fechada Essa noite foi mal, um salto alto mortal Acho que fez a coisa toda errada Dias sim, dias não Eu acho que eu já tô meio fora de moda Tem dias que a noite é foda Dias sim, dias não Eu acho que eu já tô meio fora de moda Tem dias que a noite é foda Tem dias que a noite é foda, meu irmão Tem dias que a noite é fora Não que eu não tenha gostado de ter conversado contigo aquela noite É que de repente eu não sabia muito bem O que queria dizer Quando dizia E onde já se viu, garoto escrota Como eu, falar pra ti Coisas bonitas Mas hoje deixa estar Tudo fora de lugar A noite é ontem, hoje e o amanhã é agora Se eu puder te pegar Fazer você me olhar Garanto que eu não vou dar outro fora Dias sim, dias não Eu acho que eu já tô meio fora de moda Tem dias que a noite é foda Dias sim, dias não Eu acho que eu já tô meio fora de moda Tem dias que a noite é foda 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 Dias sim, dias não Eu acho que eu já tô meio fora de moda Tem dias que a noite é foda 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 Tem dias que a noite é fora Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Como a vista linda da rota gigante é tão grande Acho que ela viajou, que eu era um picolé No parque de diversões foi que ela virou mulher Seu forte menina pega a boneca e bota ela de pé Como a vista linda da rota gigante é tão grande Acho que ela viajou, que eu era um picolé No parque de diversões foi que ela virou mulher Seu forte menina pega a boneca e bota ela de pé Disse que estava viajando, mas estava me enganando Enquanto eu ficava só trancada no meu quarto Como o planeta Vênus que nunca foi habitado Querendo ser a estrela do meu mundo escuro Deixa pra lá, cada segundo que eu andei errando o salto Deixa pra lá, cada instante que eu fiquei voando alto Sabe, eu tive que ser forte pra entender suas mentiras Trazer pra minha vida coisas que eu não entendia Por mais que eu procurasse e esquecer não conseguia Então eu fui ficando muito mais confusa Deixa pra lá, cada segundo que eu andei errando o salto Deixa pra lá, cada instante que eu fiquei voando alto Deixa pra lá, cada segundo que eu andei errando Deixa pra lá, cada segundo que eu andei errando Deixa pra lá, cada instante que eu fiquei voando alto Deixa pra lá, cada instante que eu andei errando Hoje eu acordei, olhei no espelho e não me vi Quem é você? Quem é você? Me perguntei e não respondi Eu parei de me olhar com essa cara de mim A vida inteira pra me achar Só pra me perder no fim Quem me encontrar Por favor, devolva-me Quem me encontrar Devolva-me Corri pra te acordar De tanto medo que me deu Percebi no teu olhar Percebi no teu olhar Você achou que eu fosse eu Como eu fui me enganar Pra te confundir assim Uma dúvida no teu olhar Uma dúvida no ar Quem me encontrar Quem me encontrar Por favor, devolva-me Quem me encontrar Devolva-me Por favor, devolva-me Quem me encontrar Quem me encontrar Por favor, devolva-me 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 Quem me encontrar Quem me encontrar Quem me encontrar Morra, devolva-me